Essa aqui, eu fiz pro espadelado que nem eu, que venceu, quase chegando aos 20 não morreu, quando menor, era rojão, radinho e droga, opa, hoje é rap, iphone, roupa, tô pra servir de exemplo, sem teste de flow e métrica, mano, aqui só tem sentimento, muitos MCs falam de bebida puta e brasa, mas foi toda essa merda que tirou o meu pai de casa, então, não me entenda mal, não me entenda mal se eu disser que essa porra é lixo, que só tá pra alimentar o seu egg e seu capricho, falsa sensação de ter, viver isso aí é caro, o que vale? Constância, pé ou ganância, pra ter um camarim, vrum, vrum, encharca as calcinhas na chupada, mil e uma noites falsas, ideais numa chupada, desculpe-me os racionais, mas nem um pastor eu quero ouvir, pois quando o dinheiro entra, até a fé ele vem confundir, e o que cê sabe sobre sonhos? Quanto custa teu amor? O quanto você é discreto? Quanto é pra tu se expor? Minha música é minha filha, e minha figura paterna engula o choro e a ilusão de querer correr mais que as pernas, Dimi tu que sou fraco, já dei minha luz pra espírito opaco, pacto que foi feito ao meu eu, pra poder reconstruir meus carcos, trabalhando dentro doze, eu, mini-chefe de família, hoje um formador de opinião, quem antes formava quadrilha, filho de cão, batuco tão bobo, xidu, xangô jeová, minha esperança morreu faz tempo, um dia renascerá e o resto foda-se. Tem que ser sorte!